Olá a todos! Aproveitando novamente esse instrumento aqui, um instrumento francês antigo, embora seja 3 quartos, ele nos revela uma coisa interessante aqui, estou apontando aqui para acertar o furo, o cone, e é muito comum nos instrumentos mais antigos, nós não temos o mesmo cone que nós temos atualmente, como vocês podem notar aqui, esse aqui é o cone original, esse aqui é o apontador padrão, nós atualmente utilizamos esse apontador e a maioria dos apontadores tem o mesmo temperamento, tem o mesmo ângulo, e como vocês podem ver aqui, do lado de cá ele está pegando, está direitinho, mas do lado de cá não, do lado de cá ainda tem bastante folga, sinal de que o cone que foi utilizado desse instrumento era outro, e vocês tem que estar muito atentos a isso, vocês que pretendem ajustar instrumentos, ajustar cravelhas, porque quando a gente colocar a cravelha que a gente vai ajustar, reparei aqui ela está, a medida até que está boa e tal, mas na hora de apontar, se eu não retificar primeiro o furo, eu vou ter uma medida errada, a hora que ela estiver folgada aqui, lá dentro ela não chegou ainda, a hora que eu retificar o furo ela vai passar, então a primeira coisa que a gente faz é retificar o furo nesses casos, a gente tem que estar atento a isso, pegar um instrumento na mão, instrumento antigo, vejam se o cone, ele está correto, uma vez acertado esse cone, aí a gente passa para ajustar o cone da cravelha, para vocês não terem o risco de perder o ajuste e perder a cravelha de vocês, serem obrigados a fazer um embuchamento, uma dica extremamente interessante para aqueles que pretendem ajustar cravelhas, acessórios e trabalhar com loteria em casa, inscreva-se no meu canal para novas dicas como essa, e aproveito também para convidá-los para os workshops gratuitos de loteria, se você gostaria de aprender loteria, na descrição desse vídeo tem um link, você deixa o seu e-mail, cadastra o seu e-mail para um próximo workshop gratuito, quando eu explico sobre os cursos de loteria que eu ofereço, principalmente os cursos de ajustes, um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.